e vivam como se não possuísse coisa alguma e os que usam do mundo como se dele não estivessem usufruindo pois a figura deste mundo passa. Sou padre Gonzaga hoje é domingo dia vinte e um de janeiro seja bem-vindo para mais um café com Jesus se inscreva no canal dê o seu like compartilhe acione o sininho seja bem-vindo para mais um café com Jesus com muita alegria em nome do pai do filho e do espírito santo amém o evangelho de hoje é Marcos capítulo 1 versículo 14 ao 20 João batista foi preso Jesus foi para a galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo convertei-vos e crede no evangelho e passando a beira do mar da galiléia Jesus viu Simão e André seu irmão que lançavam a rede ao mar pois eram pescadores Jesus lhes disse segui-me e eu farei de vós pescadores de homens e eles deixando imediatamente as redes seguiram a Jesus caminhando mais um pouco viu também Tiago e um filho de Zebedeu filhos de Zebedeu estavam na barca consertando as redes e logo os chamou eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus olha bem hoje domingo dia do senhor estamos já no terceiro domingo do tempo comum e aqui a palavra mostra para nós que Deus nos chama aqui nós somos chamados a despertar em prestar atenção aos sinais da voz de Deus porque vocação é chamado vocação é chamado é o chamado né Deus chama quem ele quer não importa a situação ou a realidade em que você vive que a pessoa vive veja bem aqui no evangelho nós vemos que Jesus chamou Simão André Tiago João não porque eram ricos ou sábios inteligentes ele o chamou porque eram pessoas capazes de amar e doar-se pessoas capazes de serem solidárias por isso que Jesus chamou a gente observa isso o desapego total das redes o desapego dos barcos o desapego das famílias eles deixaram tudo e seguiram Jesus aprendiam com Jesus o que deviam praticar falar ensinar testemunhar anunciar enviar enviados por Jesus levavam a boa nova a boa notícia a boa nova do reino de Deus para todas as pessoas em todos os ambientes onde eles viviam então hoje Jesus continua chamando chamando você chamando cada um de nós e o primeiro chamado que ele nos fez foi para nascer o dom da vida o dom da existência é o chamado a vida olha só você tem essa consciência que Deus te deu o dom da vida o primeiro chamado que Deus fez a você foi o chamado para nascer para existir e o outro chamado é o outro chamado a conversão isso Jesus o outro chamado de Jesus é para conversão é a mudança de mentalidade é mudar o coração para tornar-se pessoa para tornar-se humano para se tornar cristão para se tornar discípulo o outro chamado de Jesus agora é lógico que para isso é preciso deixar tudo deixar tudo o que deixar as coisas de desnecessária deixar aquilo que inclusive está atrapalhando de você ser humano você ser cristão de você ser de você ser amar de você doar-se de você ser uma pessoa solidária de você ser misericordioso deixar tudo isso isso é conversão isso é conversão isso é mudança de mentalidade aliás o que é que que não presta mais o que é que já passou já foi bom anos atrás e agora não presta mais e que você e que Jesus está falando para você vinde 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 presença, prioridade, priorizar a vida, que é estar disponível ao pai e aos irmãos, a natureza, o meio ambiente, é promover a vida do ser humano, promover a vida do meio ambiente, ele chama e nos envia para a missão de sermos pescadores de homens e mulheres, para a missão de sermos discípulos missionários, para a missão de fazer valer a pena o dom da vida que ele nos deu, aumentando cada vez mais o número daqueles e daquelas que acreditam na palavra de Deus, que acreditam na boa notícia, que acreditam no mundo novo, que acreditam na civilização do amor. Esta é a proposta para nós hoje, que o Senhor nos dá, por isso pedimos, mandai Senhor o vosso espírito, o espírito do amor, o espírito da misericórdia, da coragem, da ousadia, da alegria, para que possamos escutar, guardar e transmitir o depósito da fé revelada nas sagradas escrituras, revelada pela tradição da nossa igreja, revelado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. mandai Senhor o vosso espírito sobre as famílias, sobre cada um de nós, para que a sua palavra semeada no nosso coração possa germinar, crescer e produzir muitos frutos na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa igreja. Peço nesse momento a bênção de Deus que desça sobre você e a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, alegria, porque a fé é um dom gratuito de Deus e a conversão é a nossa resposta de mudança de vida diante da proposta de Jesus. Um abraço fraterno, se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sininho e compartilhe esse conteúdo. E aí E aí Obrigado.